Eu lembro, eu lembro sim. Foi o Mundial de Basquete que aconteceu na Argentina. O Mundial de Basquete que aconteceu na Argentina. Uma foto tirada pelo meu querido Tete Alfonso, né? O Tete Alfonso, uma das bandeiras da televisão brasileira, né? Está com a gente até hoje, graças a Deus, felizmente, o seu Tete está com a gente, 94 anos de idade hoje. Uma foto tirada pelo Tete Alfonso lá em Buenos Aires, no Mundial de Basquete, no começo dos anos 90 ali. Tete Alfonso, uma foto tirada pelo Tete Alfonso. Tete Alfonso, uma foto tirada pelo Tete Alfonso.